Olá, eu me chamo Thiago, seja bem-vindo ao canal, e esse vídeo já é a quarta tentativa de ajudar você que tá com dificuldade de se comunicar através do bate-papo por voz em Call of Duty Modern Warfare, seja ele no modo multiplayer, seja ele no Warzone, que é o Battle Royale, que foi liberado recentemente, seja ele no co-op. Então, bora lá, lembrando que esse vídeo aqui é mais focado pra quem tá no console, apesar de que se você estiver no PC e alguém do console não estiver conseguindo se comunicar com você, esse vídeo também é válido, então compartilhe com esse seu amigo e talvez isso resolva esse problema de comunicação. Então, vamos lá, eu tô aqui na tela inicial do game, no caso eu já entrei no Warzone, pode ser em qualquer uma dessas telas, pode ser no multiplayer, pode ser no co-op, pode ser no Warzone, você vai entrar na parte de opções do jogo. No caso, eu tô no PS4, pra entrar na opções é o botão de options. Aí, aqui na tela de opções, você vai vir com o R1 até em conta, e aqui na segunda opção vai ter a seguinte frase, comunicação entre plataformas. Então, eu vou ler a descrição pra vocês, que fica bem claro, se tiver desativado a comunicação bate-papo de texto e bate-papo por voz, somente será efetuada com a PlayStation Network, ou somente com a PlayStation Network será permitido. Ele ficou a tradução meio estranha, mas enfim, se você desativar essa opção, você só vai conseguir falar com outras pessoas que estiverem usando a PlayStation Network, que é a rede do PlayStation. No caso do Xbox, seria a Xbox Live. Então, você tem que deixar essa opção ativa. Se a pessoa tá tentando se comunicar com você, seja ela do Xbox e você de uma outra plataforma, PC ou PS4, e você não consegue escutá-la, você tem que pedir pra ela checar essa configuração e verificar aqui se tá ativo. Obrigatoriamente tem que estar ativo. Se tiver desativado, ela não vai conseguir mesmo se comunicar com você. Então, é isso. Esse aqui, como eu disse, já é a quarta tentativa aí de ajudar vocês. Eu vou deixar uma playlist aqui embaixo com a lista de todas as tentativas, todos os métodos que eu já liberei. Você pode tentar qualquer um. Lembrando que os três primeiros são focados mais no PC, são configurações de PC, e esse aqui já é focado no console. Seja você do Xbox, seja você do PlayStation. Tanto um quanto o outro, a forma como você chega nessa tela é igual. Então, espero que isso tenha ajudado vocês. Lembre-se sempre de comentar se ajudou, pra eu saber se esse vídeo tá sendo útil pra vocês. também deixe um like, se inscreva no canal se não é um inscrito, e é isso. Muito obrigado a todos, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.